Show galera, encerrando mais uma pescaria aí, parceiro Oda, o Douglas, vamos conferir aí, que saiu muito peixe grande, muito peixe grande hoje, olha o Oda aí, está feliz, o Douglas que pegou os maiores aí, mas para quem não é inscrito já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto, pôr do céu, nossa, a gente está dentro do copo, vamos abandonar os óculos por enquanto, não gostei dessa vegetação aí, essa vegetação aí lá, gruda meu, é, uia, 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 que paulada, que grande, rapaz, sorte que eu estava, é grande pedaço, sim, é grande, grande, 45, o Passaguá já está aqui, esse é meu parceiro, esse é meu piloteiro, esse Douglas é uma fera, peixe de 47, categoria barco, Preserva Tocunoretto Logo de Itaipu, Homem de Caioca 2022, número 41, caiu o bitelo, e agora vamos com a soltura, está bem brabo, né, esses meus parceiros são bons, e eu não estava filmando, estava filmando, olha, uns 44, 45 também, ó, peixe bom, ó, é o macho também, aí ó, parceiro Oda pegou, não estava filmando a pancada, mas foi na superfície também, ó, quadrado, esse é gordo, hein, aí, ó, criancinha, tirar uma foto, vai para a vida, não, não, de boa, então, o que é, quer bater uma foto? Só para você, né, tira aí, tá com o celular, não, não, de boa, de boa, também, então, solta, bicho vai, vai para mim, tal dos pilantra, dá uma olhada, Nossa, mas tem mais peixe Tinha que arrancar fora essa rede Os caras abandonaram Isso aí vai enroscar tudo os peixes Que merda Esse aqui tá tempo Olha quanto cara Tem cara vivo Um monte de cara vivo Lá é o final da rede Nossa, que carniça Nossa senhora Aqui foi, mas lá tem mais um pedaço Olha lá Lá cheia Tá podre Azul Eita, tira esse daí Caralho, que mais cai Olha lá, malto com o Ninho Tadinho, tá vivo ainda Esse vamos soltar ele Ah, mas ele não vai viver Tá tudo machucado Não Pode soltar Pode soltar Aqui a naré soltou da rede O grande? Uhum Vamos ver se ele vai Não é Foi, cão Aqui é chão, ó Dá pra enxergar o fundo Já não cai mais peixe Pelo menos Que merda Que merda, hein Lavar as mãos agora que tá carniçando Mais uma? Enrolou? Ah não Ah daí não pode, né Aí não Outra véia na água aí, ó Também deve estar cheia Bom, os caras vão um mês parar dessa rede aí Não vão aparecer bem agora também Não Olha tudo arrebentado Eu tô filmando, pode ficar de boa Joga que pode ter o casal Esse roda Esse roda Esse roda é uma fera Tentei, tentei Deixa de boa Não força muito pra ele não... Não folga ali Hoje eu tô de cameraman Só de... Ah é que eu vim pra filmar hoje, né Cês não tão entendendo Vamos ver, cadê o bicho Búrbore Não, não, não Pode abandonar Que peixão, homem Hoje é o dia dos peixes bons Fechou 45 Não, hoje é só peixe bom, cara 45 vai dar, né Vai dar um pouco mais Aí, ó 45 43 vai dar, deixa ele falgar na régua 45 Bichão Três peixão, hein Três peixe bons, cara 45 É pra vida Show de bola Tô filmando, Joga Tô filmando Aí, ó E eu só de cameraman Show Música do Gene Geno nesse almoço, hein Diz Tô filmando 1 1 4 1 1 2 6 6 6 eu vi essa eu vi eu vou pinchar em cima vai que tem o casal tá na hora de entrar um casalzão o nome é isso aí e nós amarelou vamos ver o cheiro tá preso lá ele pegou de lado não mas é um 40 e pouco a a grande tá só na beiradinha não é mas é grande mais de 40 e até o 45 46 sempre mesma base que você pega e aí a frase vamos de 2022 categoria barco preserva tucunaré de itaipu é pescador 41 douglas e aí a soltura oi bora oi e aí tomando linha ainda 42 43 é hoje é mais um 40 e pouco o jeito tomou uma pancada aí mas tá tá caçando tá bem vixe mede ele para nós só para nós ver quando que vai dar a média que daria hoje 38 ah da onde que quase 40 41 e meio vamos ver 41 chega em 41 e meio 41 e meio tá solta lá e aí e aí e aí e aí oi 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 é trair né e aí e juntou os adolescentes né os aborescentes pegou, e é grande 40 e pouco Passaguá não pula tio, não pula está atrás do seu Passaguá olha o cucurucu dele pega o Passaguá ele só quer pular esse infeliz ele vai pular dentro do Passaguá olha o cucurucu que peixe bonito, está filmando estou vem para cá olha rapaz cucurucudo não dá 45 mas é bonito caiu olha isso aqui agora eu preciso que você tire uma foto 43 bem aromado nem chega olha galera cucurucudo bonitão pulou para o meu lado ainda nem notou que está solto ui entrou aí a grande nossa senhora pegou também pegou pegou casalão nossa senhora tem outro grande tem outro grande vindo atrás é um cardume meu Deus segura aí segura aí cadê o Passaguá está aqui ó está lá na frente meu Deus vai me escapar esse peixe ainda eu vi um grande uuuu uuuu rapaz olha o tamanho uuuu esse aqui deu bom meu Deus uuuu uuuu entrou e a grande nossa não sei se é parece não não é eu bobi aí mas eu estou gravando é peixão 50 up o homem me disse não é eu exagerei né mas temos que trocar de lugar 45 ai ó essas alturas essas alturas nós nem estamos mais preocupados em estamos preocupados em tirar peixe não tira claro claro fotografar chega aí olha o cocorroco do bicho uuuu tendeu olha 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 estava só na beiçola olha show hein 44 também é 44 aí mais um 44 eu não vou nem tirar foto eu já tirei foto 44 está filmando estava filmando o que é pescaria top o que é pescaria top o que passa aqui ou os arame estão cortados? não não show show show